Boa tarde, meninada! Tudo bem? O que nós vamos precisar da aula hoje? Tampinhas coloridas, tá bom? E do lado de cá, nós colocamos os altos. Pregamos o copinho no cantinho e aqui no meio um potinho maior. Você pode colocar do jeito que você quiser aqui na sua casa, tá bom? Agora vai ser minha vez! Vamos lá! 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 Vamos lá!